Da janela vê seu corcovado, o Redentor que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama Olá, boa noite! Damos o pontapé inicial nessa edição do Cartão Verde Mostrando um pouco da beleza da cidade do Rio de Janeiro Sede da Olimpíada de 2016, contudo que isso encerra de desafiador E há praticamente uma semana da abertura dos Jogos Olímpicos O nosso convidado é o homem que nesse momento tão solene Ocupa o cargo de ministro do esporte Leonardo Pisciani tem 36 anos e apesar de jovem Tem mais de uma década de vida política Já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça Foi líder do PMDB na Câmara E desde o último dia 12 de maio está à frente do Ministério Em outras palavras, e para usar uma expressão aqui do nosso meio É um homem acostumado a grandes divididas E que a partir de agora irá conversar comigo, com vocês E com o nosso ilustre trio de comentaristas Formado pelo eterno craque Roberto Rivellino E pelos jornalistas Vitor Ernesto Birner e Celso Unzelte Muito boa noite a todos Ministro, obrigado pela visita Muito obrigado pelo convite Pela oportunidade, sinta-se à vontade Falaremos na medida do possível um pouco de futebol Mas sabe que a Olimpíada pede passagem literalmente, né ministro? Mas tem um futebol na Olimpíada Apesar de muita gente dizer que o futebol fica um tanto deslocado Nesse cenário todo Até que rouba um pouco do brilho da tamanha magnitude que tem É verdade, mas eu creio que o futebol para o Brasil Nesse momento tem um significado importante A gente vem de resultados ruins da nossa seleção principal E os olhares agora para os amantes do futebol Para os fãs do futebol Está voltado para a seleção olímpica Quem sabe a gente não conquista o ouro inédito Isso vai ser também, de certa forma, uma redenção para nós brasileiros Olha, ministro, eu diria que isso deve ter um programa inteiro O programa inteiro O mesmo com a medalha de ouro Uma medalha no feminino seria Redentora para atletas, modalidade Para o país que tem tanto potencial E desenvolve tão pouco o futebol feminino Agora o masculino As outras desdenharam Só o Brasil levou a sério O Pelé foi embora do mundo, nunca ganhou uma Olimpíada O Riva, gênio, nunca jogou Mas é também o único título que nós não temos É o único título Não, esse ineditismo muda tudo Mas eu acho que existe uma preocupação muito em cima disso, tudo bem Mas eu vejo esse ano, ministro, pelas seleções que estão presentes Pelo time do Brasil que montou E realmente eu acho que é um time com qualidade É o grande favorito Eu acredito que se o Brasil não conseguir essa Essa famada medalha Eu não sei quando vai ganhar então Eu acho que é a grande oportunidade A gente fala que a nossa visão otimista Para essa seleção brasileira Não é ganhar o título porque Como a gente brincava antes E quem quiser acompanhar a gente no Facebook A gente faz um pré-programa lá no Facebook É o mestre, por exemplo É acusado de não ter ganhado pela seleção argentina Ganhou medalha de ouro Ninguém lembra do ano Ninguém lembra Porque na verdade não vale muito para as grandes seleções Um título olímpico Valeu para a Nigéria quando ganhou Valeu para a Camarões Ali tem o peso É mais ou menos como campeonato estadual para time grande Vale muito se ganhar O pequeno e o grande ganhar Faz mais que obrigação Mas o que eu acho que a gente vai ter de bom É pelo estilo de jogo do Mikali Pela qualidade Eu acho que o torcedor vai poder assistir um futebol mais bonito Com o qual se identifica mais E vai valer a pena ver o jogo por isso Não pela necessidade de conquistar a medalha E acho que se tiver um bom resultado Independente de ganhar ou não a medalha Mas fizer um bom campeonato Como é uma geração nova Isso também nos dá expectativa E que essa geração no futuro Possa superar Ir além do que a geração atual E outro detalhe Ministro Acho que ainda é importante também De resgatar um pouco o torcedor Se realmente Essa seleção brilhar E tem essa qualidade Se você for analisar ofensivamente Então se apresentar um bom futebol O torcedor brasileiro Que está muito afastado da seleção Quem sabe A gente não pode Identificar o tipo de futebol Que o Mikali propõe O ministro vai lhe concordar Que se tem um futebol no Brasil Que precisa mais da atenção Do seu ministério Ou é o feminino Com certeza Com certeza Futebol feminino aliás Abre as Olimpíadas Antes das Olimpíadas O primeiro evento É o protagonismo bacana É o futebol feminino A Olimpíada A abertura é só no dia 5 Mas no dia 3 Nós temos o primeiro jogo Da seleção feminina Lá no Engenhão Bom, aproveitando aqui Que a gente falou tanto de torcida E daí a gente já Inevitavelmente Acabou lembrando do Pelé Vou falar do nosso sorteio de hoje Vocês vão ver aí Tem uma bola de futebol E também o exemplar do livro Diamante Negro O livro escrito pelo meu grande amigo Aliás, André Ribeiro Sabe muito de pesquisa de futebol De memória de futebol Essa versão na verdade Já é uma versão nova do livro Que foi escrito alguns anos atrás Essa versão, se não me engano É de 2010 Publicada pela editora A Companhia dos Livros E a nossa enquete de hoje Tem como tema O momento mais simbólico De uma Olimpíada Que é o acendimento da pira Quem terá essa honra É um segredo muito bem guardado Claro O nome mais lembrado Em momentos assim É o de Pelé E nós então Queremos saber de vocês Que acompanham o programa Pelé deve ser o escolhido Para acender a pira olímpica Sim ou não? Se você acha que deveria ser Um outro nome Aproveite e mande para a gente Aqui também A sua sugestão Participe do programa No Twitter como sempre Jogo da velha Cartão verde Bom, vou tocar a bola Para o ministro Menos que o senhor Venha com uma notícia E fala Quem vai acender a pira É Eu não sei Quem vai acender a pira Eu até sei Algumas coisas Que vão acontecer Como por exemplo Na cerimônia Mas não posso dizer Mas acender a pira Realmente eu não sei Isso eles realmente Não contaram Mas o Pelé tem seu voto Eu acho que seria Justíssimo Se fosse o Pelé O Brasil estaria Muito bem representado O esporte Estaria muito bem representado E aí, Rivan? Não, eu não Preciso nem perguntar Mas é uma prática Mas ele não pode esquecer Diria se der a pira Que nem a bandeirada Que ele não deu Mas você não esqueceu isso Não, para mim Para mim Mas você pode falar isso E eu tinha que ter Lembrando aqui também Se você for analisar Analisar para mim Tem um esportista Tem um que representou Não só para o futebol Mas para o Brasil Eu para mim seria Eu aplaudiria realmente E é merecedor E é merecedor para acender É o Jora Lopes aqui Falou Sim, Pelé Mas tem de fazer certinho E não fazer como Na bandeirada da Fórmula 1 Lembrei aqui Leandro Alberto Falando que Apesar de tudo o histórico dele Acho que deveria ser escolher Alguém com maior representação olímpica Como Oscar Schmidt Por exemplo Eu acho que tem que ser Acho que a gente não tem ninguém Por comparação Acho que isso até mostra um pouco Da nossa história esportiva Então Se o Ademar Ferreira da Silva Estivesse vivo Eu não tenho dúvida De que tinha sido o Ademar Até mesmo a Maria Lenk Ou a Maria Lenk Por antiguidade Primeira mulher A disputar o Olimpíadas As pessoas estão divididas aqui Bem divididas 52% não 48% sim O pessoal do sim Argumenta isso Como Antônio Lopes Teve algum que fez mais Pelo Brasil Que o Pelé Pergunta ele O pessoal do não Como Leandro Alberto Cobra o que ele chama aqui De uma maior representação olímpica Como Oscar Paulo Hortência Bernardinho Gustavo Borges Aurélio Miguel E outros E aí Vitor Eu acho que depende Da linha de raciocínio Se você quer alguém Com representação olímpica Não Se você quer o maior atleta Da história do país Sim De maneira inquestionável E cada um tem sua maneira De pensar Eu acho que Se o Pelé For o escolhido O país vai estar Muito bem representado Se fosse a Paula Hortência Muito bem representado Assim como Qualquer grande medalhista Da história O Ademar Se tivesse João do Pulo Se tivesse vivo Até com uma redenção Do que aconteceu em Moscou Aquilo que é difícil De gerir até hoje E se você analisar hoje Hoje não é mais O país do futebol O país do vôlei O Brasil É verdade Se o critério Fora a qualidade Se você quisesse Um atleta olímpico Realmente o vôlei O que o vôlei Eu já tenho O que já não deu O que já não deu O que já não deu O que já tem o Serginho Disputando lá Para ser o porta-bandeira Eu ia falar isso Na verdade Os nomes são muito Propensos também A esse tipo de coisa Os três que estão ali A Yanni Marques Por causa do ineditismo Do Pentáton O Serginho E o Scheidt O maior medalhista Olímpico Da história do Brasil O Robert Scheidt E nessa aí Para quem seria Seu voto, ministro? Não Eu acho que os três São merecedores Eu acho que se fosse Também Que não está listada Mas poderia ser Também uma campeã Olímpica Que está na delegação Desse ano A Sara Menezes Do judô Também Uma menina Com a história Belíssima De vida Também Estaria muito bem Representado Gustavo Borges No Brasil É porque Provavelmente alguém Da delegação Presente Que está na delegação Um medalhista De ouro Na bandeira Não Na bandeira Da pira Realmente Eu não tenho Nem pista De De São Paulo Se for alguém Com uma Representação Olímpica A gente esqueceu Aqui Mas com uma representação Olímpica Mais recente Você teria o César Cielo Recordista mundial Dos 50 metros livres Campeão olímpico E que ficou de fora Acho que da história recente O mais representativo Dessas Olimpíadas Bom Ministro Eu queria saber Nesse momento O diretor executivo De operações Da Rio 2016 Falou agora No final da tarde Que não há mais problema Com Vila Olímpica Os 31 prédios Foram entregues Foram realmente O senhor Até onde vai ser O envolvimento nisso A gente não vai ter Mais problema Nesse sentido Veja Nós Essa semana Nós fizemos lá A reunião Ministerial Do grupo De coordenação Das Olimpíadas Que é coordenado Pelo Ministério do Esporte E pela Casa Civil E a orientação Do presidente Para a gente Foi a seguinte As Olimpíadas São as Olimpíadas Do Brasil Que está em jogo É o nome do país É a posição do país Então Não tem mais história De que o problema É de um O problema é de outro Tem que ter solidariedade Entre todo mundo Para fazer aquilo Que precisa ser feito E ter 100% De certeza Que vai dar certo No caso da Vila Olímpica É importante lembrar Que ela Ela foi feita E gerida E algo que eu acho positivo 100% Com capital privado Ela é um empreendimento 100% privado Não houve Um Aporte de um real Sim Mas o financiamento Da Caixa Da mesma forma Que a Caixa Financia Financia qualquer outro Empreendimento Não teve nenhum Benefício Da Caixa Econômica O mesmo financiamento Que a Caixa Faz Para qualquer outro Empreendimento Dela Que ela participa De forma privada Ela financiou Como banco Um banco público Mas financiou Com as mesmas Taxas Com a mesma Prática Que ela faz Para todo mundo Como deve ser E eu acho Que o ponto Positivo Nosso É que nós conseguimos Quando eu digo Nós O Brasil Conseguiu atrair A confiança Da iniciativa Privada Para fazer O empreendimento Nas Olimpíadas De Londres O governo Colocou Diretamente Recursos Na construção Da Vila Olímpica Colocou diretamente Recursos No comitê Organizador 2 bilhões De libras No comitê Organizador Diretamente Do tesouro Inglês Mas até onde eu sei Existem O destino final Dessas coisas São diferentes Porque em Londres Os apartamentos Até onde eu sei Depois eles vão servir A população E aqui eles vão ser vendidos Não, lá eles foram vendidos Uma parte Serviu uma parte A Europa tem um sistema Habitacional Diferente do nosso Tem lá Os chamados Aluguéis Sociais Na verdade É uma espécie Um contrato De aluguel Que a pessoa Faz com O poder público E tem Por X anos A possibilidade De residir Com preços Subsidiados Para o padrão Para o padrão Europeu Mas isso era Uma parcela Dos imóveis A outra parcela Foi vendida E continua sendo vendida O que é positivo Londres usou muito bem As Olimpíadas Para requalificar A zona leste Da cidade A área leste Da cidade Que era a área Mais degradada E mais pobre Da cidade Usou como um indutor Do desenvolvimento Naquela região O Rio de Janeiro Usou as Olimpíadas Para requalificar A região portuária Apesar de não ter Competição olímpica No porto Mas a Olimpíada Permitiu A requalificação Agora Como escreve aqui O Emerson Miguel Pergunte ao ministro O que fazer Para inverter As prioridades Em um país Onde é mais importante Medalha Do que esporte Nas escolas Tem várias Várias coisas Que a gente precisa comentar A mim A que mais me faz Achar que Acaba quase sendo Uma piada Falar de legado Quando a gente fala De Olimpíada É o fato De a gente estar Num país Que ainda até hoje Não tem um plano Nacional de esporte Por exemplo Exatamente Esse é um A nossa prioridade A prioridade Do Ministério do Esporte No pós-Olimpíada Assim que terminar As Olimpíadas É evidentemente Cuidar do legado Nós temos O Nós vamos cuidar Do legado Através da rede Nacional De treinamento Que falando aqui Muito brevemente A gente pretende Unificar a rede Em todo Em todo o país Hoje tem muito Equipamento esportivo Construído Em todas as regiões Brasileiras Mas que não se comunicam Entre si Então você não tem Bem definido O que que atende A iniciação O que que atende A categoria de base O que que atende Ao lazer A educação E o que que atende Ao alto rendimento Então nós queremos Criar Aproveitando como Indutor disso Os equipamentos Construídos para As Olimpíadas Isso não seria Só os equipamentos Ligados A Olimpíada Nacionalmente Todas as Olimpíadas Se construiu Equipamentos Não só no Rio de Janeiro Isso é importante Aqui em São Paulo Mesmo Nós temos O Centro Paralímpico Brasileiro Um equipamento Extraordinário Um dos melhores Centros De Das modalidades Paralímpicas Que existe no mundo Temos lá Com o Judô Lá na Bahia Em Lauro de Freitas O Centro Panamericano De Judô Que é um outro Equipamento Extraordinário Um dos melhores Que tem Várias seleções De outros países Vem treinar No Centro Panamericano De Judô Que é a sede Da seleção brasileira Também Temos Fortaleza Temos o atletismo No sul Enfim As mais Mais diversas Mais diversos Equipamentos O que eu creio É que O plano de desporto É fundamental O Brasil Para ter O esporte Como prioridade Precisa ter definido As suas diretrizes Para o esporte Qual é a nossa diretriz Nós Somos Vamos com clubes De formação Vamos com esporte Universitário Como faz os Estados Unidos Qual é a nossa matriz Ou vamos usar Todas as matrizes Dentro De um Mas tem uma definição Desses planos O plano precisa ser feito Ele nunca foi feito É o que Entra nesse pacote Eu vou dizer o seguinte Não há Alto rendimento Sem base Sem você Sem a criança Um dia Ou na escola Ou no clube Ter tido a oportunidade De conhecer De conhecer aquela modalidade De ter tido contato Com aquela modalidade E também não existe A base Sem o alto rendimento Porque o que faz Também hoje A criança Sair da frente Da televisão Do videogame Do telefone celular Para ir praticar Um esporte São os ídolos São os ídolos Que inspiram As crianças A irem buscar Mas até temos Ídolos esporádicos Nunca tivemos É base Exatamente Eu acho até Que nós temos Mais ídolos Do que Agora Eu acho que hoje De preparação Nós tivemos Uma evolução Significativa De Londres Para o Rio Acho a primeira Dado concreto Disso É o tamanho Da delegação Somos uma delegação De 270 atletas Em Londres Para a delegação De 462 atletas No Rio de Janeiro Mas isso também Despele É uma prioridade Do alto rendimento Também né ministro Aquela questão De fazer o Brasil Mesmo que a gente Mirasse Nas modalidades Que tem mais chance De medalha Há uma maquiagem Nisso também Não diria Que é uma maquiagem Eu acho que É uma evolução Nós temos chances De medalhas Nessa Olimpíada Que são Em modalidades Que o Brasil Tradicionalmente Não era Não se esperava Do Brasil Essa oportunidade Por exemplo Ninguém esperava Justamente por causa Do trabalho que eu citei Ninguém esperava Por exemplo Que a canoagem O Brasil Fosse favorito Para ser medalhista Nessa Olimpíada Mas eu não vejo isso Como Ninguém esperava Que o handball Principalmente o feminino E aí É um E o handball É um caso Que começa nas escolas Porque é uma modalidade Muito Praticada nas escolas É verdade O que o handball Fosse o favorito Para a medalha Para a medalha Para a medalha Durante as Olimpíadas Que em todas as escolas Dos 5.600 municípios Dos 5.600 municípios São utilizar Utilizar É um papel do ministério Sua visão É do ministro de esporte É da educação É do governo É do município É uma parceria Como se faz isso? De que esfera do governo? Eu acho que é de todo mundo Mas evidentemente Se a gente levar Na frieza Do que diz a lei Sei lá O ensino fundamental Que é o que nós estamos falando O ensino da pré-escola Do antigo primeiro grau Pela lei de diretrizes E bases da educação É uma responsabilidade De dois municípios Das prefeituras Portanto fazerem Evidentemente A gente sabe Que as prefeituras Não têm Na sua maioria Estrutura Para prover Esses investimentos Então acho Que tem que ter A participação Do ministério Da educação Não só do ministério Do esporte Nessa 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 tarefa No caso do ministério Do esporte Nós temos uma tarefa Que ela vai Desde a base Até o alto rendimento A gente tem que fomentar O esporte Desde a base Ao alto rendimento Cuidando das categorias De base Passando pelas Pelas categorias De base Eu reafirmo O que eu disse Aqui Não existe Alto rendimento Se não tiver base E não existe base Se não tiver alto rendimento Eu diria o seguinte Ministro Acho que assim Uma coisa que a minha vida De jornalista esportivo Mostrou E hoje quando eu converso Com as pessoas Eu geralmente Quando tenho oportunidade De estar numa faculdade Ou conversando com gente Mais jovem que eu Eu passei a não acreditar Em nenhum projeto de esporte Que não estivesse envolvido Com educação diretamente Acho que a gente não vai sair Acho que a coisa mais óbvia Que o nosso país tem É o número de gente Que a gente tem Sobre o nosso sóbrio Nós somos 200 milhões Se a gente tivesse Uma educação Minimamente qualificada A gente fatalmente Iia encontrar esse talento Porque é impossível Não encontrar Num universo Tão grande Quanto o nosso E aí eu vou mais além Porque eu acho isso Tão premente E o senhor tem uma Para você ter uma ideia Eu vou te dar um exemplo Prático do ministério Quando eu assumi o ministério Em 12 de maio 10 de maio Nós tínhamos 80% 80% Do recurso Mais de 80 Quase 85% Do recurso Da Secretaria Nacional De Esporte Lazer e Educação Inclusão Social Estavam contingenciados Nós começamos A reverter isso Eu já descontingenciei Boa parte desse recurso Voltando a prioridade Para a inclusão social E para o esporte Como fator de lazer Fator educacional Exatamente porque A maioria das pessoas Não se tornarão Um atleta de alto rendimento Não se tornarão Um atleta profissional Estou só aproveitando isso Então porque o senhor Já adiantou Justamente onde ia chegar Às vezes é difícil Imaginar a nossa conversa Dada a brevidade Do seu tempo À frente do ministério E muito provavelmente Também a brevidade Que o futuro Oferece Eu lhe pergunto O senhor falou Do contingenciamento A gente sabe Por uma razão histórica O senhor vive a política Mais do que nós O senhor sabe melhor Do que a gente Sobre isso Que o ministério do esporte É enfraquecido É enfraquecido O senhor está à frente De um ministério enfraquecido E que dizem Não tem vida muito longa Será incorporado Pelo ministério Do turismo O que existe de verdade Nisso Não existe zero De verdade nisso Zero Zero Não haverá incorporação Nenhuma do ministério Do esporte Eu creio Talvez a melhor Contribuição Que eu possa dar Ao ministério Seja fortalecer Politicamente O ministério Como eu Sou do partido Do presidente Fui líder Da bancada No congresso Represento Um diretório Do partido Que é um diretório Forte Talvez o maior Do partido Em todo o país Que é o diretório Do estado Do Rio de Janeiro A sessão Do Rio de Janeiro Então Eu creio Que a maior Contribuição Que eu possa dar Ao ministério É fortalecer O ministério Politicamente E a partir do momento Que o Presidente Deixou A responsabilidade Com o seu próprio Partido De cuidar Desse tema Certamente Não é para Enfraquecer O tema É para Fortalecer O senhor acha Realmente que é isso Que o zero Que aconteceu Com o ministério Do esporte Que aconteceu Com o ministério Da cultura Por exemplo Não Zero de chance É Zero de chance Agora Nós precisamos Precisaremos Depois das olimpíadas Eu assumi Num momento Que Enfim A gente estava Trocando Trocando a turbina Com o avião voando As portas Das olimpíadas Evidentemente Que essa é a maior tarefa Que o ministério Tem neste momento Que é levar Até o último dia Das olimpíadas Buscando ter Sucesso pleno Nessa Nessa tarefa Mas no dia seguinte Eu vou dizer aqui Nós temos que cuidar Do legado Cuidar do plano nacional Do desporto E cuidar Do fortalecimento Do ministério Do esporte E da temática Do esporte Porque Não vai ser o legado Que ficou na copa Os três, quatro Estádios Que a gente já Até quando começaram A fazer Nós já questionávamos Você teve A copa Do ponto de vista Do evento Ela foi um grande sucesso Do ponto de vista Do aproveitamento Dos equipamentos Algumas cidades Têm dificuldades E já se previa Isso Era algo Previsto Sobretudo aquelas Que não são centros Tradicionais Praças Tradicionais Do futebol Acho que na Olimpíada Você terá um pouco Menos isso Porque os equipamentos Eles terão Uma funcionalidade Maior Onde eles estão Eles serão Efetivamente usados E não são equipamentos Tão vultuosos Como são os estágios De futebol Da copa do mundo Mas mesmo assim Poderíamos ter tido Um aproveitamento melhor Do legado do Pan A gente tem que ser crítico O legado do Pan Os principais legados do Pan Eu vejo isso Com uma certa A gente critica O legado do Pan O que teve problema No legado do Pan Foi o Velódromo O maior deles Foi o maior Teve a reconstrução Mas você teve O seu Maria Lenk É um legado do Pan Está sendo usado De novo Nas Olimpíadas Agora E está desde a sua Desde o final do Pan Sendo gerido pelo COB É o Centro Nacional De Treinamento Da Seleção De Esportos Aquáticos O HSBC Arena Foi concedido Para Que é a Arena Olímpica do Pan Que virou o HSBC Arena Foi concedido Para a iniciativa Privada Por razões de manutenção Mas está sendo usado É a Arena Rio Está sendo usado Novamente Nas Olimpíadas Então eu creio Que no caso Do Rio de Janeiro Do Parque Olímpico Nós não teremos Problemas Com a gestão Nós Das três arenas Uma se tornará Uma escola A outra Será concedida Para pagar O custo De manutenção Do parque E a terceira Será O Centro Olímpico De treinamento Onde o Ministério Entrará Fomentando As atividades O velódromo Que é o que não se paga Não se paga Do ponto de vista Comercial Nós vamos Custear O Ministério Vai assumir O custeio Das atividades Manter Atividade esportiva Atividade social Parcerias Mas houve algumas aberrações Por exemplo O piso do velódromo Que na verdade Recebeu pelo que eu sei 180 mil pregos E acabou inutilizado A gente tem em São Paulo Aqui um velódromo Apodrecendo no meio da USP Que foi utilizado No PAN de 63 Está aqui até agora E ministro Eu sei que é difícil Fazer isso Mas por exemplo Ouvi o senhor falar Que a Copa do Mundo Foi um sucesso Acho que ela pode ter sido Um sucesso Do ponto de vista De ter feito Nosso país Ser visto no mundo E dentro de campo Com relação ao evento Propriamente A gente realmente Não teve nenhum Grande problema Agora a gente sabe Que os estádios Custaram muito mais Do que deviam custar A Copa do Mundo Na verdade Ela está Sob a ótica Da Lava Jato O senhor falou agora No legado do PAN Por exemplo A grande A grande argumentação Para se trazer o PAN Para o Rio de Janeiro É ela de que Um evento como aquele Ia praticamente Deixar a cidade pronta Para receber a Olimpíada Aí a gente ganha a Olimpíada E vê o governo Do Rio de Janeiro O país de uma maneira toda Porque o senhor acabou de falar Que a Olimpíada É de todo mundo Gastar 40 bilhões de reais Não dá para a gente Comparar o PAN americano Do tamanho do evento Com as Olimpíadas Eu acho que o PAN americano Ele foi uma preliminar Importante Inclusive para a conquista Das Olimpíadas A pessoa resolveu Que o PAN Deu certo O PAN foi em 2007 E a conquista Da sede Olimpíada Foi em 2009 Então o PAN Foi uma preliminar Importante Para esse Segundo passo Nós tivemos Dos investimentos Dos quase 40 bilhões De investimentos É importante A gente destrinchar O que são esses 40 bilhões Nós temos 7,5 Que é o orçamento Do comitê organizador É o orçamento 100% privado Vem dos patrocinadores Patrocinadores Da venda dos direitos Tem dinheiro do Correio No patrocínio do Correio Sim, mas como privado Na verdade O Correio tem um patrocínio Que na sua maior parte Está sendo pago Com serviços Com permuta Para o serviço Como uma empresa De capital misto Que é os Correios Não é dinheiro De aporte do Tesouro Na verdade São 43% De aporte De dinheiro público No geral No geral Sim, mas só 19 bilhões Sim, mas desses 19 bilhões Você tem metrô BRT Túnel Duplicação do elevado Do Joar A revitalização Da região portuária Que são Que são obras Que ficam Para a cidade Que são muito mais importantes Para o dia a dia E para a vida Da cidade Do que para os jogos Que duram 16 dias Não foram feitos Para os jogos Que duram 16 dias Foram feitos Para ficar Para a cidade O que o senhor acha Que as pesquisas Mostram essa preocupação Hoje mesmo Dois atletas importantes Da nossa história A Ana Moser E o Gustavo Borges Falaram que eles Acreditam um pouco Essa descrença Da população Nos jogos Por causa Da nossa questão social Mesmo O momento Que a gente atravessa O senhor vê Dessa maneira também? Eu acho Que o momento Pode influenciar Essa própria tensão Que se vive Nesses dias Que a gente Vem monitorando O Ministério Vem monitorando Com pesquisas Esse cenário Até um mês e meio Atrás Nós tínhamos pesquisas Muito favoráveis 66% Aprovavam A realização Das Olimpíadas Eu não vou aqui Dizer que os números Do Ibope Estejam errados De outros estudos Estejam errados É a fotografia Do momento É a fotografia Do momento Não me cabe aqui Fazer uma contestação Técnica Pesquisa Mas eu não tenho Nenhuma dúvida Que ao final Das Olimpíadas A avaliação Ela será positiva Eu não tenho Nenhuma dúvida Que as pessoas Conseguirão Visualizar O benefício Que é Para o país O Brasil ganhou As Olimpíadas O direito De sediar as Olimpíadas No momento Que o país crescia O país era considerado A bola da vez No mundo E hoje Nós vamos entregar As Olimpíadas Num momento Absolutamente Diverso Daquele Que tinha em 2009 E um Um dos principais Passos Que a gente Precisa dar Para recuperar A nossa economia É recuperar A credibilidade Do país Entregar os Jogos Olímpicos Mesmo num cenário Adverso Com sucesso É uma peça Importante De retomada De credibilidade Do país Porque a gente Está dizendo Ao mundo Aos 206 países Que participam Das Olimpíadas Aos 5 bilhões De pessoas De pessoas De pessoas No mundo Quase que a população Inteira Do planeta Que assiste Aos Jogos Olímpicos Que nós cumprimos Os nossos compromissos Que mesmo enfrentando As dificuldades Mesmo enfrentando Crise econômica A turbulência política A turbulência política Nós não deixamos De cumprir O que tínhamos Assumido Com o restante Do mundo Num momento histórico A Olimpíada Que pela primeira vez É realizada Na América do Sul E que nós estamos fazendo Evidentemente Que num evento Desse tamanho Você vai ter Percalços Vai ter Adaptações Correções O que mais lhe preocupa O que mais lhe preocupa A gente Arruma a semana Dos jogos Começar logo Não, é obviamente Quando começa As coisas Sabe por que Que é começar logo Porque está tudo pronto Para começar logo É um evento Como eu disse Assistido por 5 bilhões De pessoas Coberto por 25 mil Jornalistas Então até começar Até o esporte Tomar conta Ser o astro Na situação A polêmica Fica sendo alimentada Como foi Nas outras edições Em Pequim Até começar os jogos Todo mundo dizia Não vai ter Olimpíada Por causa da poluição Os atletas vão morrer Não vão conseguir respirar E começou os jogos Não teve nada disso Foi belíssimo Em Londres Há um mês das Olimpíadas A maior empresa De segurança Do mundo Que tinha sido contratada Para fazer A segurança Dos locais De competição Jogou a toalha Disse Nós não temos condição De fazer isso Se for embora E aí Todo mundo disse Olha Não pode Não vai ter Olimpíada Não tem segurança Como é que vai fazer Vai ter atentado Vai ter Um monte de coisa Eles tiveram que trazer De volta Uma brigada Do Afeganistão Para fazer Com militares Do Reino Unido Para fazer A segurança E deu tudo certo Não teve atentado Nenhum Não teve problema Nenhum Nas Olimpíadas de Londres Aqui vai ser a mesma coisa Até o dia de começar Vai ter polêmica Depois de começar Vai dar certo Então a minha maior preocupação É chegar logo Em 5 de agosto E a respeito Hoje você fala Muito de atentado Já teve Até teve prisão Com certos pessoas Há uma preocupação? Esse tema Ele é um tema Muito sério O tema de segurança Não é algo Que você possa subestimar E por isso Não está sendo subestimado As providências Estão sendo tomadas Estão se usando As melhores técnicas As técnicas mais modernas Tem 88 mil homens Uma operação de segurança Que já se fez Num evento No país Você tem a colaboração De mais de 100 países Que estão com policiais E agentes de inteligência Colaborando Com as autoridades brasileiras Portanto Nós já prendemos gente Já deportamos gente Então há todo um cuidado Há preocupação Do ponto de vista De que Não uma preocupação Específica Com um ou outro fato Mas uma preocupação De que esse tema É muito sério Que você tem que tomar Os cuidados Agora o risco Que nós temos aqui É o mesmo risco Que nós temos Em qualquer lugar do mundo Verdade Mas vamos ter Torcer que não aconteça E as providências E as providências estão tomadas Para impedir Vou fazer uma pergunta Assim Muito simples Muito direta O senhor falava De credibilidade Do país Externa Mas eu acho Que a gente precisa De alguma maneira O governo Qualquer governo Que seja Recuperar a credibilidade Dentro do país A gente falou De Copa do Mundo Eu vou puxar lá Para trás Porque parece que as pessoas Não se recordam Quando o Ricardo Teixeira Vendia a ideia De uma Copa do Mundo No Brasil Ele fez simpósios Com governadores E ele declarou claramente Se 99,5% Do dinheiro De estádio Não for Bancado pela iniciativa Privada A Copa do Mundo No Brasil Será um fracasso Isso foi esquecido Obviamente Nas palavras do próprio Presidente Que tinha maior interesse Nisso Foi um fracasso E aqui se estoura Orçamento O tempo inteiro Nesses eventos Nas Olimpíadas Não estourou Calma Vamos esperar lá na frente Não sei se estourou Vamos esperar lá na frente Quero que você tenha Usar sua experiência política Por que os orçamentos estouram? São incompetentes Na hora de prepararem Os orçamentos Ou são desonestos Na hora de executarem As obras Olha E o desonesto Tem que a investigação Ser feita E se for o caso Se apontar Pode ocorrer Agora tem que ser investigado Eu defendo Que se há suspeita Se há algum tipo De suspeição Se investigue a fundo E se busque saber Se teve ou não Algum tipo de desonestidade Naquele empreendimento Naquela obra Acho que O que ocorreu ali Foi falta de planejamento Você começar uma obra Com um projeto básico Chegava no meio da obra Tinha que mudar O projeto E isso encarecia Nas Olimpíadas Tem sido diferente Eu Quando assumi Uma das primeiras coisas Que eu fiz Até por obrigação E também Para Me preservar Já que estava Pegando a partir Daquele Daquele momento Foi pegar um extrato Dos investimentos O que tinha tido Aditivo O que tinha aumentado O preço E o aditivo médio Do Ministério do Esporte Não sei Dos outros Que estão fazendo Mas do Ministério do Esporte O aditivo médio Era 2,7% A nossa legislação Permite você Aditivar o contrato Em até 25% Portanto Quase 10 vezes menos Do que a lei Permite O que Em projetos De 5 anos 4 anos Com variação de câmbio Com variação de inflação Você ter um Reajustamento De 2,7% Não é nada Absurdo Algo que me parece Muito Razoável Então Nas Olimpíadas A informação Por parte do Ministério E a informação Que a gente tem também Da Prefeitura do Rio E de outros atores Desse processo É que não houve Nenhum tipo De desvio De preço De desvio Da curva Os preços Que estavam previstos Foram os preços Em que as obras Foram finalizadas Nós tivemos Um problema Que foi o atraso Do velódromo Da obra do velódromo Mas ele não Não implicou Um custo adicional Por que Que a obra Do velódromo Atrasou Por uma falha Da nossa Legislação A meu ver Por uma falha Da nossa legislação Da nossa lei De licitações A nossa legislação Permite Que uma empresa Em recuperação judicial Possa participar De uma licitação E no caso Do velódromo Uma empresa Que estava Em recuperação judicial Que era até Uma empresa Que tinha expertise Foi a empresa Que construiu A arena Do HSBC No PAN E naquele momento Construiu muito bem Sem nenhum problema Mas neste momento Ela estava mal Financeiramente Estava mal E mesmo assim Ganhou E quis tocar a obra E no meio da obra Quebrou E não teve condições De concluir Você teve que refazer Todo o processo Para substituí-la Ela foi multada As multas contratuais Foram aplicadas Então Parte do dinheiro Será ressarcido Mas isso custou Alguns meses Da obra E custou Um atraso Foi a única obra Que teve Um problema Mais grave E por essa razão O orçamento inicial Do PAN Salva que não era 300 milhões E a última Foi o número 4 bilhões 4 bilhões No caso da Olimpíada Qual é o orçamento final Que a gente tem? 39.6 Ou 4.6 bilhões Eu não recabei Eu posso estar confundindo Com expectativa de lucro Ou prejuízo direto? Não Não tem como Ah não De entrar Digo turismo Não sei Não Isso é difícil É difícil mensurar Eu acho Nós temos um Era o que eu dizia ali Assim Desse orçamento 39 24 bilhões Foram antecipações Chamadas antecipações De políticas públicas São obras Que seriam feitas E que foram antecipadas Para a Olimpíada Mas são obras Que não tem nada a ver Com o esporte Provavelmente dito É o que eu disse aqui É metrô BRT Túnel Duplicação De elevado A gente precisa fazer O primeiro intervalo Quero só citar aqui O Carlos Bat Que ele fala Que não há esporte Menos apoiado Que tenha ido mais longe Do que o futebol feminino Eu concordo com ele Muita gente aqui Falando sobre educação física Também E eu também faço Esse meia culpa Já falei aqui Várias vezes A gente mesmo Jornalista esportivo Praticamente não usa a palavra E ela é tão importante Tem muita gente aqui Lembrando disso Falando que Sou professor de educação física Da rede pública E não falam das escolas Como o celeiro de esporte Na escola É onde o esporte Menos acontece Falamos sempre aqui É gente falando Que gostaria de ver A educação física Ocupar o espaço Que já teve No currículo E eu queria registrar Também aqui O Zenon Barriga Falando o seguinte Sinto um alívio Muito grande Em ver um ministro Não usando terno Em uma aparição pública Ele manda os parabéns Então E está frio São Paulo E está frio Bom A gente vai fazer rapidinho Nosso primeiro intervalo E na volta A gente vai falar de futebol Também com o ministro Claro Cartão verde volta já Estamos de volta Com o cartão verde Eu quero ser transparente Com os twitteiros Tem gente aqui perguntando Por exemplo Como o Jefferson Lopes Vocês vão falar do Corinthians E eu já posso mudar de canal Jefferson A gente propõe uma pauta E eu acho muito importante A gente falar Do que a gente está falando Nesse momento Se você achar realmente Que é o caso De mudar de canal Fique à vontade Mas a gente acha Muito valorosa A conversa Que a gente está tentando Travar hoje Com o ministro do esporte Há uma semana Do nosso país Sediar uma olimpíada Eu entendo também Que é um assunto Que não é dos mais Ele exige um tempero Que é diferente Do que a gente está acostumado Aqui habitualmente Mas eu acho Que é o nosso papel também Acho que todo mundo Me cobraram aqui Discutir CPI da CBF CPI da CBF Que na verdade Acabou em pizza Ministro Eu vou perguntar Então para a gente Entrar no futebol A gente tem a questão E todos os escândalos Que envolveram Futebol mundial E brasileiro E a gente continua Com o presidente da CBF Que não pode sair do país Não pode viajar E com um governo Que no desenho Que se tem hoje Com toda a proteção A gente mesmo Antes de chegar aqui Falava E o senhor falava Que realmente a CBF Não tem essa coisa Do dinheiro público Justamente para se blindar Sobre qualquer coisa O que o senhor pensa A respeito do nosso futebol No Brasil O senhor acha O nosso futebol sadio Administrativamente falando Eu acho Sem fulanizar Que não é o meu papel Mas falando em termos gerais Eu acho que não só Acho que o futebol Especificamente no Brasil Ele precisa se modernizar Senão nós vamos pagar O preço que nós já estamos pagando De ficar para trás Como mercado De ficar para trás Até no nível técnico Do nosso futebol Nós temos que voltar A ter um nível de organização Nós temos que passar A ter um nível de organização E de profissionalismo No nosso futebol Que nos permita concorrer Em pé de igualdade Com os principais campeonatos Do mundo Hoje o campeonato brasileiro Tem perdido interesse Por parte do restante Do mundo Frente E até mesmo Pelo nosso público interno Pela criançada Que acaba muitas vezes Querendo assistir Campeonatos do exterior Muitas vezes Isso é um problema De gestão E de organização E nessa modernização O seu ministério Pode ajudar em que? Ou não pode ajudar em nada? Não, eu acho que pode ajudar Acho que o ministério Ele tem um papel De formulador Dessa política A gente tem que ajudar A formular as normas Nós temos um papel Muito importante Hoje com o Profute Você criou Deu uma nova oportunidade Aos clubes De adequarem A sua situação fiscal A sua situação econômica Mas também deu responsabilidade Nós vamos ter lá A PFUT Para fiscalizar O cumprimento Da lei Do Profute Então o ministério Tem um papel importante Que é um papel Formulador Agora só uma coisa Ministro A gente está falando Desse assunto Como você usou Muito bem o termo Uma nova oportunidade Para os clubes Porque já houve Refinanciamento Ou não refinanciamento Obviamente os clubes Não cumpriram Tanto que estão precisando De uma nova oportunidade E eu não vejo Contrapartida Dessa vez Essa nova legislação Ela estabelece Contrapartidas E ela estabelece Inclusive punições Pelo não cumprimento Mas eu quero falar De uma outra contrapartida Porque isso é dinheiro público E dinheiro público É dinheiro da população E contrapartida É permitir que a população Entre no estádio Então Como é que o público Pode devolver Qual é o percentual De pessoas Que não tem acesso Aos ingressos hoje Porque o futebol Foi elitizado Eles arrancaram o futebol Nas camadas mais baixas Da população Futebol hoje pertence A classe média Média alta Com os programas De sócios torcedores E etc As coisas do clube Que são entidades Sem fins lucrativos E cada vez mais Só pensam em arrecadar dinheiro Porque por exemplo O ministério Não tenta fazer Alguma espécie de intervenção Alguma lei Que obrigue por exemplo Um clube Que recebe tal contrapartida A pegar as pessoas Por exemplo De uma comunidade carente E colocarem no setor do estádio Para assistir o jogo De graça Para devolverem Em alegria Contrapartida social E terem de volta E fazer de volta A relação Com as pessoas com o futebol Acho absolutamente válido Se ter contrapartidas sociais Tanto com a presença No estádio Como também O clube Que tem lucro Ele investir também Em programas sociais De prática de esporte Nas comunidades De prática de esporte Com crianças Na formação Como o que a gente falava Aqui no início Para a força que eles têm Como marca Como marca Não só para quem vai se tornar Um atleta profissional Cidadão Para o cidadão Ter o esporte Na sua vida Como fator De desenvolvimento social Desenvolvimento humano De prazer De alegria De alegria De lazer A gente falou aqui Das suas possibilidades A autoridade pública De governança Do futebol Você citou O Profute Que é a agência reguladora Está criada Até via decreto Eu já vi Até dia desse Você já andou falando Sobre isso Se o senhor conseguisse Manter a bancada Da bola longe dela Por exemplo Faria um grande serviço Para o nosso país Para o nosso futebol É possível Conhecendo a política Como o senhor conhece É absolutamente possível A APFUT O senhor faz disso Um compromisso A APFUT É o compromisso Que eu tenho Eu já disse O que eu vou fazer As três indicações Vamos dizer assim Que eu posso influir São os dois representantes Do ministério E o E o E o presidente Da APFUT Eu já disse Que o presidente Da APFUT Eu busco E vou nos próximos dias Assim Passar desse momento De Olimpíada E instalado O Conselho Nacional Do Esporte Semana que vem Eu vou indicar Alguém técnico Para presidir A APFUT O senhor tem O nome muito? Ainda Definido Não Vou anunciar Quando estiver Definido E o E tenho E dos dois representantes Do ministério Nós vamos ter Um representante técnico Também E vamos ter Um representante Ligado aos atletas Ligado ao esporte Próprio Dito Que já está definido Que é o Wilson Gotardo Ex-jogador Campeão Brasileiro Pelo Botafogo Se eu não me engano E por outros Zagueiro E por outros clubes Que hoje Faz parte Da nossa equipe Escolheu o zagueiro Para defender 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 E alguém envolvido Com o futebol Envolvido Com os atletas Para ter também Esta visão mais Do lado esportivo E não só A frieza Do técnico As outras Os outros conselheiros Da APFUT São indicados Por entidades A confidação brasileira De clubes É A confidação brasileira De clubes Está lá indicado É o presidente Do Flamengo O presidente Do Santos Que são os representantes Dos clubes Tem representante Dos atletas Representante Dos árbitros Representante De entidades De entidades Esportivas E a outra parte Do governo São técnicos Ligados ao Ministério Da Fazenda Então para cuidar Mais da parte Do Vê se os caras Estão pagando O imposto Direitinho Não estão atrasando Então Mas a maneira Que você falou De modernizar O futebol Se o treinador Ficar para trás Mas o Ministério Pode fazer o que Nesse aspecto Pode tomar Um pulso maior Nesse aspecto Pode tomar Uma necessidade Porque realmente Nós estamos Depasados Nós precisamos Fazer uma reforma Da legislação A própria lei Pelé Precisa ser reformada Precisa ser revista Isso o Ministério Pode ser um indutor Importante Junto ao Congresso Pode ser um articulador Entre o Congresso E todos os envolvidos No futebol Clubes Entidades A imprensa Aqueles que A CBF Também Você não pode discutir Aliás Nós temos Que desejar Que a CBF Cada vez mais Cumpre Essa A interesse Eu acho Acho que há Uma parte Significativa Da CBF Que tem interesse Em fazer isso E tem interesse Por uma razão A própria Sobrevivência Da CBF Depende disso A CBF hoje Vive dos seus Patrocinadores Se virar Uma baderna Algo sem Credibilidade Que demonstra Desmando Eu não conheço Nenhuma empresa Que vai querer Associar Sua marca A isso Já virá Já virou Há muito tempo Vai querer Associar Então é preciso Ter regras De boa Governança De compliance De bom funcionamento Isso será Uma necessidade Da CBF Sob pena De ela perder Os seus Patrocinadores Mas é possível fazer isso Com os clubes Sendo Associações Sem fins lucrativos Você acha que é viável Eu acho que é preciso Modernizar Eu acho que esse é um passo Tem uma lei no congresso Inclusive É Eu acho que é um passo Doutor Rodrigo Monteiro de Castro Eu não tenho nada Contra o clube Ser associativo Desde que o gestor Tenha responsabilidade Por exemplo O Real Madrid E o Barcelona São associativos Só que lá A legislação Espanhola Vai ver o seguinte O gestor Responde com seu patrimônio Pessoal Então qualquer estouro De caixa Que ele der Qualquer não Cumprimento De normas legais Que ele fizer Ele vai responder Com seu patrimônio Pessoal Mas o senhor acha Que nós podemos Chegar a esse ponto Eu acho que nós Temos que chegar A esse ponto Mas você acha? Acho que temos que chegar Não, achar mas Não, e tem Eu acho que tem espaço Tem Tem espaço Porque é uma necessidade O futebol brasileiro Está ficando para trás É, porque a gente Vem, presidente O O Irvelino Só para você ter uma ideia O que o campeonato Inglês Vende para fora Da Inglês Não estou nem dizendo Do que vende Na Inglaterra O que vende Para fora Da Inglaterra Vale mais Que o campeonato Brasileiro Inteiro Em termos De recurso Então como é que a gente Vai ter um futebol De qualidade Se a gente Está perdendo O mercado Então só para a gente Encerrar o bloco Ministro Responda por favor Ao Wilton Campos Como é Neste momento O relacionamento Do Ministério dos Esportes Com a CBF É um relacionamento Institucional Positivo Como deve ser Com qualquer Entidade esportiva Eu tenho a obrigação De dialogar E de conversar Com todas as entidades Esportivas E assim o faço Também com a CBF Como eu disse Eu não trato A questão Fulanizada Eu trato a questão De forma institucional Respeito a CBF Como instituição Faço as críticas Que acho Que devo Que devo fazer E também Não sou dono Da verdade Estou aberto A escutar O que pensam Cada uma Das pessoas Envolvidas Nesse tema Bom Está aqui o Jefferson Lopes falando Que não mudou De canal A gente agradece A audiência Tinha gente brincando Se falar do Corinthians Quem mudava de canal Era ele E por aí vai Tem um senhor aqui Bravo Que só vem Antônio B.S. Jr Que falou Como é que eu chamo O ministro de senhor Como é que pode Como é que eu explico Para um cidadão desse Que é só uma questão De respeito Ou antes de mais nada Uma questão de respeito Vamos fazer rapidinho Nosso último intervalo A gente já volta E retoma o papo Aqui com o ministro Dos esportes Leonardo Pisciani Nosso convidado de hoje Até já Bom Estamos de volta Com o cartão verde Márcio Assunção O ministro Quer saber Para que time O senhor torce Para o Flamengo E aí o Daniel Esse ano A gente está bem Está bem mesmo Está montando Uma história Com o Diego Agora Se jogarem Vai mais Fala para o Flamengo Agora Se jogarem Se eles jogarem O futebol O Diego Vem com o futebol Realmente jogar O seu grande futebol Vai ser útil Muito útil Para o Flamengo Se o Davião Se o Davião Se o Davião encontrar Se o Davião encontrar Se o seu futebol Que até agora Não encontrou Infelizmente Mas se encontrar Dentro do Flamengo De repente Posso encontrar Vai ser muito útil Ao Flamengo Agora a única coisa Que deixam Que a gente fala muito Aqui lá da base De repente um garoto Que vinha bem Vai ser o terceiro Ou terceiro reserva Que podiam dar uma força Dar uma oportunidade Para o garoto Ou não Mas ele já vinha Não crescendo Vinha jogando bem No mínimo reserva Do guerreiro Então Estava lutando Com o guerreiro Agora já se tornou Praticamente De uma certa forma O terceiro O Paixão Ribeiro Está perguntando Se o ministro Pratica algum esporte Está perguntando Se tem algum esporte Popular entre os políticos A segunda pergunta Dá mais de papiada Ministro Não Eu pratico Eu pratico ciclismo É o esporte Que eu comecei Alguns anos Eu desde criança Pratiquei lutas Pratiquei o judô Jiu-jitsu Até Pouco tempo Mas de alguns anos Para cá Eu comecei A praticar O ciclismo de estrada Que pratico Até hoje Hoje infelizmente Atualmente Do ano passado Para cá Com muito pouco tempo Para treinar Sabe que pedalar É um problema também É isso Mas depende da pedalar Agora Uma questão Que a gente não falou E chama Sempre me chamou A atenção Eu em eventos Com atletas paralímpicos Por exemplo Vejo que Sempre isso A gente tem uma Uma excelência No nosso desporto paralímpico Que eu diria Que ela é difícil De ser explicada Né E há uma reclamação Também por parte Do comitê paralímpico Também que o tratamento Não é igual Ministro A venda de ingressos É um problema Na nossa edição Aqui olímpica Certamente A reclamação Não inclui O ministério do esporte Eu diria que o sucesso Do nosso paralímpico Ele deve ser A gestão Do comitê É boa A gestão Do comitê paralímpico É uma gestão Profissionalizada É uma gestão Bastante eficiente Não é à toa Que tem os resultados É que tem No desporto paralímpico O Brasil é uma potência Mundial Sem nenhuma Sem nenhuma dúvida E por que que eu disse Que a reclamação Não incluiu o ministério O ministério do esporte É um dos maiores parceiros Do esporte paralímpico O maior convênio Do ministério do esporte É justamente Com o comitê Paralímpico brasileiro É onde o ministério É a entidade O que o ministério Diretamente apoia mais Então E o comitê Tem recursos Também da lei PIVA Você vem das loterias Da Caixa E que é um recurso Que tem sido bem Bem aproveitado Então houve uma injeção De recursos No esporte paralímpico Que explica O nosso sucesso Mas os recursos Foram bem usados Mas agora Esse dado E o problema aqui Do doping Fica manchado Um pouco As Olimpíadas E se repito Também do Especialmente Esse processo E ser banido Praticamente E não sei se Porque me falaram Que eles mexiam Mexem com Troca a urina Troca a urina Havia um relato Que havia uma Condescendência Das autoridades russas Com os atletas E na questão Da Olimpíada Essa questão Da troca Foi nas Olimpíadas De inverno Lá de De sorte Onde supostamente Há uma acusação De que teriam Trocado Amostras Durante a noite Enfim Tem toda essa Aqui no Brasil Nós somos bem Preparados Nosso laboratório Teve mantido O seu credenciamento Pela UADA Teve a Comissão que veio Aqui Supervisionou E aprovou O nosso Laboratório Nós temos Lá no Ministério Uma das nossas Secretarias Nacionais Que é a Autoridade Brasileira De Controle De Dopagem Hoje Gerida por um Atleta Campeão Olímpico Pelo Rogério Sampaio Campeão Olímpico Do Judô Que é o nosso Secretário Nacional E vamos ter Durante as Olimpíadas O reforço De 100 técnicos Dos melhores Técnicos Do mundo Que atuarão Lá no nosso Laboratório Que é uma parceria Com o Instituto De Química Da UFRJ A gente não vai ter Mais problema Nesse sentido E por que a troca Do Klein Pelo Rogério Sampaio Ministro? Primeiro Eu troquei Toda a equipe Todas as secretarias Nacionais Era uma opção Política Uma opção De gerencial Também Não há nada Contra o Klein Eu conheço Muito pouco Estive com ele Apenas uma vez No Ministério No período Que ele ficou Comigo lá Mas não tem absolutamente Nada contra ele Foi uma opção Eu acho Que nós temos Que ser rigorosos Com o cuidado Do antidope Mas nós temos Que respeitar Os atletas E eu acho Que essa Nós estamos tratando Com os seres humanos Então nós temos Que ter um tratamento Respeitoso Com os atletas E foi essa visão Que eu acho Que o Rogério Nos ajuda A dar Só uma colocação Super rápida Porque eu acho Que a legislação Baseada na legislação Da UADA Ela é muito cruel Tem um caso Agora do Ronald Reis Pivô do Brasília Se o senhor está ciente Do que se passou Com ele Ele foi pego No exame Confesso Tomou anabolizantes Numa academia Por questão estética O rapaz de Ceilândia Ele foi punido Por quatro anos Que era a punição mínima Aqui no TJD de São Paulo Com uma recomendação Não sei se é o termo Para o Ministério Reduzir pela metade Porque é o mínimo Maté no antes Maté no antes Porque era o mínimo Que o Ministério Podia permitir Que a lei permite Era dois anos E eu acho Que você tirar o rapaz O Ministério recusou Pela quantidade Quatro anos Tirar o rapaz das quadras Ele vai fazer 25 a 29 Estou acabando Com a carreira do sujeito Em seis meses Ele faz a reflexão necessária Ele não precisa Quatro anos fora E eu acho Que o Estado nosso Não fornece a esse cidadão Uma outra opção De subsistência Essa é uma legislação A legislação antidopa Ela não é uma legislação mundial Ela é uma legislação mundial Mas é na UADA Mas é na UADA E também Cada modalidade Tem o seu regulamento próprio Cada federação internacional Tem o seu regulamento próprio Que é um pouco O que aconteceu No caso da Rússia Por exemplo A Federação Internacional De Atletismo Tirou Suspendeu Todo mundo Quem tinha sido Perdo em DOP Quem não tinha sido Também Inclusive Eu recebo reclamação Todo dia Que a Inzibaeva Vai estar fora Das Olimpíadas Eu imagino Bom Tem muita gente aqui Participando Ferri João Paulo Costa Manuel Leal Eu diria pra você Se você nos confesse O placar da enquete Que o Vanderlei Cordeiro de Lima Então Muito lembrado O nome do Vanderlei Cordeiro Nessa segunda leva De e-mails Mas o Pelé perdeu Viu ministro 51% das pessoas Acho que ele não deve Aceder a pira 49% Acham que sim O senhor já leva Esse índice Tem empate técnico Tem empate técnico Péssimo pra tomar decisão Como tudo Que envolve o Pelé Ultimamente Tem que falar isso Com o Doutor Nuzma Quem escolhe É o comitê organizador Dos jogos Nossos vereadores de hoje A bola a partir de agora É do Emerson Miguel De Mojiguassu E o exemplar do livro Sobre a história do Leônidas Diamante Negro Do André Ribeiro Da Roberta Pricoli Ministro Muitíssimo obrigado Deixamos te falar Alguma coisa Muito obrigado Eu que agradeço O convite Agradeço a oportunidade Espero ter aqui Podido contribuir Para informar Os telespectadores Dos preparativos Para as Olimpíadas Tenha certeza Que como sempre Despertamos simpatias E antipatias Mas acho que a gente Cumpriu nosso papel Aqui jornalístico De poder ter esse papo Com o ministro do esporte Já que a gente está Tão perto Desse momento solene Para o nosso esporte E eu não é, Rivelino Aquele abraço Um abraço Muito obrigado Obrigado, ministro Mais uma vez Vitor Ernesto Birner Aquele abraço Se você for convidado Tinha gente sugerindo Eu acendi Eu acendi em São Paulo Eu acendi em São Paulo Eu acendi em Vida Gil 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 Eu acendi em Vida Gil